É raro achar amiga assim Você está sempre lá torcendo por mim Nós temos tanto pra falar Você faz tudo melhorar Minhas piadas, as palhaçadas Te fazem gargalhar Tudo que eu quero pedir É o que te faça sorrir E que cultivemos pra sempre essa união Sigamos sonhando assim Cantarei por você e você por mim Oh, oh, oh A nossa canção Esteja onde estiver Por perto eu vou estar E se chamar por mim Vou sempre te escutar Tudo que eu quero pedir É o que te faça sorrir E que cultivemos pra sempre essa união Sigamos sonhando assim Sigamos sonhando assim Cantarei por você e você por mim Oh, oh, oh A nossa canção Oh, oh, oh A nossa canção 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 A nossa canção